Numa partida disputada e emocionante até os segundas finais, o Basquete de São Paulo venceu o primeiro jogo da final do NBB por 98 a 88 no ginásio Pedro Cão, em Franca, no primeiro jogo da final do NBB. Os destaques do São Paulo foram Lucas com 30 pontos, 4 rebotes e 1 assistência, Túlio com 18 pontos, 7 rebotes e 2 assistências e Coelho com 13 pontos e 4 rebotes. Agora, os dois próximos jogos do Basquete de São Paulo contra a equipe francana serão no Morumbi, nos dias 31 de maio e 3 de junho. O São Paulo venceu o Goiás de virada por 2 a 1 no último sábado no Morumbi pela oitava rodada do Brasileirão. Maguinho abriu o placar para os goianos, mas a equipe comandada por Dorival reagiu graças aos gols de Pablo Maia e David, que voltou de lesão e garantiu a vitória nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, o São Paulo entrou no G4, subindo para a terceira colocação com 15 pontos ganhos. Agora, o São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Sport no Morumbi pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo pode até perder por um gol de diferença e que ainda assim avança de fase, já que venceu a ida na Ilha do Retiro por 2 a 0. David voltou de lesão em grande estilo no último sábado, anotando o gol da vitória de São Paulo de virada sobre o Goiás por 2 a 1, já nos acréscimos do segundo tempo. Com a vitória, o São Paulo entrou no G4 do Brasileirão, dormindo na terceira colocação. Passada a partida, o jogador comemorou bastante pela noite vivida no Morumbi. Estou muito feliz de poder voltar com a confiança de todos. O professor vem nos apoiando, dando confiança e falando que eu ia voltar e ajudar muito a equipe. Hoje, fui feliz de voltar depois de uma lesão complicada. Deus sabe o que faz. Foi uma lesão que poderia ter sido mais grave de ligamento cruzado com cirurgia, mas eu aguentei firme. Fiquei um mês e pouquinho no DM. Agradeço também ao pessoal do DM, que me deu apoio, cuidando bem de mim, para votar bem e ser coroado com o gol da vitória. Diz-se, o jogador não atuava desde o dia 15 de abril, quando São Paulo foi derrotado pelo Botafogo no Engião, pela primeira rodada do Brasileirão. O atacante voltou a treinar com o restante do elenco recentemente, e logo em seu primeiro jogo, sobre o comando de Edorval, já foi decisivo. Quando a bola chega ali na frente, você não pensa em dor, em joelho, em nada. Agradeço a confiança de todos. Somos gratos à torcida que sempre comparece. Estamos no caminho certo e temos tudo para ficarmos felizes no fim do ano. Finalizou! Dorival Júnior valorizou a entrega de sua equipe após a vitória deverada sobre o Goiás por 2x1 no último sábado no Morumbi. O comandante viu o time segurar a vitória apenas nos acréscimos do segundo tempo, graças ao gol de David, e fez questão de elogiar seus atletas por não terem desistido de buscar a vitória. Resultado fundamental de recuperação, jogadores estão acreditando em tudo o que vem sendo solicitado. Mesmo em uma semana muito difícil para a gente, com a logística de viagem para a Venezuela, jogos em Recife e Fortaleza, problemas sérios, deslocamento para o Panamá. Voltamos na quinta de madrugada, trabalhamos na quinta, na sexta, de maneira comedida para termos em condições hoje. O que o time entregou hoje em termos de coração de vida, buscando resultado a todo instante, não perdendo a organização, é louvável e tenho que enaltecer esse trabalho que vem sendo feito. Eles estão começando a perceber que pode ter um caminho em busca de coisas melhores. Diz, Doreval também aproveitou para fazer elogios à torcida de São Paulo, que mais uma vez compareceu em peso ao Morumbi. No último sábado, o São Paulo registrou um público superior a 45 mil pessoas e, mais uma vez, não decepcionou. O que nós temos presenciado é algo que impressiona. Meu quarto jogo no Morumbi e, a todo momento, vemos respostas da torcida. É para eles que estamos tentando fazer nosso melhor. Eles têm nos carregado, feito uma diferença muito grande. A maneira que abraçaram a equipe, sabendo das dificuldades que estávamos passando, é algo para enaltecer e elogiar. Com paciência, temos levado o time a bons resultados. Finalizou! Obrigado! Obrigado.